Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Stoneheart aqui no canal do Wacky Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, muita coisa acontecendo, mas eu quero dar alguns avisos aqui no início do jogo, tá? No início desse episódio em específico. Esse episódio é o último episódio da série, e eu só vou jogar ele porque vai acontecer uma coisa bem bacana que eu quero mostrar pra vocês o que que é. E por que que eu vou encerrar essa série, galera? Porque essa construção aqui bugou, tá? Eu andei lendo alguns fóruns, algumas coisas, e eu tenho algumas sugestões do porquê que isso aqui bugou, tá? Na verdade são algumas coisas que eu não sabia. Primeira coisa é, muita gente fala que cortinas, no geral, bugam construções. Que isso é uma coisa que você tem que acrescentar depois que você termina ela. Então, esse é um dos primeiros motivos, né? Segundo motivo, as minhas escadas, galera, foram colocadas de uma maneira que nossos Heartlings, eles não conseguem construir as costas dela, tá? Então, isso também foi um dos motivos ali, a escada pro segundo andar. Também isso foi um dos motivos. Então, tem muitos motivos dentro dessa construção aqui que não deixam nossos Heartlings construir ela. Então, dado isso, galera, por conta disso, tá? Eu vou encerrar essa série, mas eu vou encerrar essa série pra começar outra, galera, tá? Essa série aqui, ela vai ser encerrada pra começar outra. Eu quero começar uma outra série, adicionando mais alguns modos, modos de classe, principalmente se vocês conhecem alguns modos de classe, me digam aí. Eu quero adicionar aqui pra gente jogar, tá? Então, dito isso, vamos pro que interessa, então. O que que vai acontecer daqui a pouco, galera? Vai ter uma enorme invasão Goblin. Tipo, vocês não tem noção. É uma invasão gigantesca. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, primeiramente, armaduras, helmos e coisas desse tipo. Vão ser extremamente necessários. Vamos, primeiramente, com Iron... Por que que eu não posso fazer isso? Porque eu não tenho thread, tá? Mas eu quero... Definitivamente, eu quero fazer isso aqui. Iron Gilded Quirass, tá? Por favor, faz... É você que faz thread, não é, né? Não é... Como assim eu não tenho thread? What the fuck? O que que meu culture anda fazendo? Spoof thread, tá aqui. Bom, ele tá construindo. Então, eventualmente, nós vamos ter aquilo ali que nós precisamos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, tá? Eu quero ordenar uma dessa. Vou colocar ela lá em cima. Pum. Eu preciso de uma armadura dessa. Vai ser extremamente necessário. Então, Iron Gilded e Iron Desert Helm. Definitivamente, ok? Então, aqui são cinco com isso aqui, oito. Sobrou dois... Dois ingotes de ferro, né, galera? E, além disso, tem alguns shields aqui. Um é pra footman e o outro é pra knight, tá vendo? Eu vou fazer esse shield de knight aqui, porque eu simplesmente acho que vale a pena. Pum, pronto, ok? Então, basicamente, é isso que nós queremos aqui. E eu vou fazer algumas coisas de bronze aqui também, porque eu acho que vale a pena. Então, é o muzinho. Iron Desert Headdress. Não acho que vale a pena. Bronze Headdress. Pode ser. Vamos fazer uma aqui. Vamos fazer uma aqui. Perfeito. Além disso, eu quero armas, galera. Armas são extremamente necessárias. Muitos dos nossos caras não têm armas. Isso é um problema. Então, Iron Cimitar pra esse cara, ok? Vamos fazer um craft de um se sobrar. Offhand não me interessa muito. Iron Peak War Fork também não interessa muito. A Mace de Ferro. Se sobrar, nós vamos fazer. E eu vou fazer aqui também Bronze Cimitar pros Footmans. Bronze Axe pros Footmans. E Offhand. Offhand não interessa muito, mas isso aqui interessa. Perfeito. Então, muita, muita, muita armadura. Muita coisa aqui pra esses caras. Porque eu simplesmente acho que nós vamos precisar. Além disso, né? Vou fazer essas armaduras aqui dos Clérigos também, caso seja necessário. Perfeito. Dito tudo isso, a primeira coisa que eu vou fazer agora, galera, é o seguinte. Esse cara aqui, eu já vou transformar ele. Aliás, não vou transformar ele num Clerc ainda não. O que eu vou fazer é... Eu vou fazer o craft de mais um livro. Cadê? É aqui. Eu quero craft mais um tomo aqui para Clérigos. Eu não me lembro se eu tenho um tomo pra Clérigo, na verdade. Deixa eu até olhar isso, galera. Talvez eu já tenha, tá? Eu já tenho. Então, não preciso. Perfeito. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é o seguinte. Eu vou transformar o nosso amigo Bruno Carvalho aqui num Clérigo de uma vez por todas. Aprovo. Perfeito. E eu vou transformar um outro cara em herbalista. Deixa eu pensar aqui. Acho que pode ser o Wellington. Autosave. Ei, 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 ei. Galera, o negócio é pesado. Vocês vão entender, tá? Vocês vão entender. Mas o Wellington aqui, eu quero transformar ele. Em herbalista, tá? Por quê? Porque eu preciso, eu preciso de dois Clérigos. Basicamente é isso. Além disso, o Black, eu vou transformar ele em... Em footman. Perfeito. E o Metal Bear, eu vou transformar ele em footman. Perfeito, ok? E eu vou habilitar aqui, galera, o job da Fran, tá? Por quê? Eu quero que ela treine, tá? Assim como eu quero que o Metal Bear, o Black e o Wellington basicamente treinem também. Então, deixa as coisas acontecerem aqui rapidinho. Deixa esses caras se transformarem. Cadê eles? Cadê eles aqui no meio? Pegando os negócios e se transformando. Come on, man. Olha lá, fazendo o Ololô. O Ololô. Ah, muito bom. Ok, ok, ok. Bem, revela. Então, todo mundo se transformou. Fran vai treinar. Pra Ferreira não precisa treinar, tá tranquilo. Bruno Carvalho, Multicrafter, tá ali. Esse aqui, esse cara aqui, tá treinando. E o Wellington também tá fazendo o que ele tem que fazer. Então, pronto. Perfeito, ok? Então, agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Cadê? Aqui. E vou colocar todos os bonecos de treinos que nós temos. Isso aqui é troféu. Isso aqui não é boneco de treino. Ah, tem esse workshop que eu deveria ter colocado aqui também em algum momento. Vamos colocar ele. Aqui, Stony Archer. Perfeito. Stony Archer. Perfeito. E vamos habilitar nossos archers também para treinar. Perfeito, ok? Deixa essas coisas aqui acontecendo e já volto com vocês rapidinho. Ok, galera. Mais um dos nossos amigos chegaram aqui. O senhor Hillan... Alguma coisa? Cadê você? Ele é um worker. 4, 2, 5. Ok, 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 ok. Eu vou colocar... Será que eu vou ficar clicando ali agora? Deixa eu colocar o nome aqui de Comedinha, que é um dos seguidores, dos nossos seguidores. Hello there. Seja bem-vindo, Comedinha. Tamo junto, meu querido. Obrigado por se juntar à nossa colônia. Ok, galera. Agora começa. Eu ouvi os trombones dos goblins. Pelo menos nós achamos um lugar que brilha. Vá adiante, meus minions. Vão por Ogle Skullborners Glory. Pela glória do Ogle Skullborn. Então, aparentemente, esse Mountain of the Ogre apareceu aqui, galera. E ele tá mandando pegar tudo e tudo mais. E... Invasão Goblin. É nóis. Mais um amigo entrou aqui. Deixa eu ver esse cara. Como é que ele é? 331. Uau! Seja bem-vindo... Esse aqui vai ser o Akinha, vai. Seja bem-vindo, Akinha. Corre pra dentro. E, aparentemente, nós teremos... Uma invasão Goblin. Daqui a pouco, galera. É isso. Galera, os caras saíram lá do outro lado. Ai, todas as vezes que eu joguei, eles não saíram desse lado. Eles sempre saíram desse lado. E eu tinha que lidar com aquele enorme exército ali, ó. E agora, eles resolveram sair lá do outro lado. Ok, né? Ah, e eu achando que eu ia dar um final glorioso pra vocês, galera. E olha só o que aconteceu aqui. A gente não... A gente vai ter que deixar isso. A gente vai... Hum... Estou pensando em fazer uma ponte pra esses caras. Será que vale a pena? Será que vale a pena? A gente... Vamos nos preparar melhor aqui, então, né? Eu tava olhando aqui. Nossas armas, nossas coisas aqui ainda não foram construídas, tá vendo? Porque... Bom, enfim... Basicamente, eu coloquei ela em lugares que eu não deveria colocar. Eu deveria ter colocado essas coisas um pouco mais pra cima aqui. Então, eu vou reordenar isso aqui. Dá mais um tempinho pra nossas armas, as coisas ficarem prontas. E eu vou fazer uma ponte pra esses caras virem, tá? Nós vamos enfrentar esses caras. Metal Bear pegou Footman nível 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu preciso de nível 3 pra me transformar em Knight, certo? E além disso, eu preciso também de nível 3 pra se transformar em Carpenter. Acho que vai ser meio difícil isso acontecer, galera. Acho que a gente vai ter que lidar... Eu já tenho algum tempo aqui fazendo treinamento desses caras. Tá demorando bastante. Eu vou ter que lidar com esse exército aqui da maneira que nós temos. Eu vou esperar amanhecer. Ver se vai ser um dia de sol amanhã. E daí tá chegando a grande hora, galera. E daí tá chegando a grande hora. Galera, olha só. Acabamos de completar o Heart Upgrade. É isso. Let's go. Completar isso aqui. Settlement estabelecido. 5% de dinheiro. Uau! É isso. Hello there! Completamos tudo aqui. Que isso, galera? É lindo. Maravilhoso. Olha a galera aqui, ó. Olha o buffzão. Hã? É... O Akatama ficando famoso aqui, galera. É isso. Ok, galera. Amanheceu. E... Sinceramente, amigos. É hora. É hora. Vamos lá. Vamos pra cima desse exército. Vamos mostrar que em um Akatama nós não estamos pra brincadeira. Deixa eu recrutar o Frank também. Bruno Carvalho. Pa Ferreira. Black Metal Bear. E vamos transformar nosso querido amigo Wellington aqui em um... Por que que eu não posso? Oh, crap. Falta um livro. Sabia que faltava um livro. Tinha certeza que faltava um fucking livro. E pelo menos você faz o craft, né? Deixa eu fazer o craft isso aqui rapidinho e já volto com vocês. Galera. What? O jogo crashou. E eu... Reloguei. E eu entrei de novo. E do nada... A construção continuou, galera. Tipo, do nada. Eu não fiz nada. Sei lá. Eu coloquei duas escadas a mais com um crash. What? Quer dizer que... Pera. Há esperança pra nossa jogatina? É isso? É isso, galera? Há esperança pra nossa jogatina? Aí... Será que isso aqui vai completar? Será, galera? Uau. Uau. Nunca fiquei tão feliz na minha vida. Vocês querem que essa série continue ou vocês querem que comece uma nova? Deixa aqui nos comentários, galera. Daily Update. Faltou um pouquinho ali pra chegar a pessoas. Quase que chegou. Mas não chegou. Mas é isso. Eu já tinha habilitado... Galera... Eu já tinha habilitado aqui pra gente construir o nosso barra aqui e tudo mais, né? Nós iríamos fazer a nossa ponte aqui. Não a nossa ponte, mas nossos portões aqui, né? O portão da ala leste. Norte, sul, leste. Da ala leste, exatamente. E é isso, né? Mas ainda nós temos um exército aqui pra lidar. Daqui a pouco a gente vai lidar com ele. Galera, olha que coisa maravilhosa. Meu Deus, eu nem acredito que... Não, você não tá com dificuldade não, né? Eu acho. Não sei se ele tá parado porque ele não tem lugar pra ir. Porque aparentemente ele não tem lugar pra descer. Sinceramente falando. Ele poderia andar pra cá. Eu não acho que... Ah, não, ele... Enquanto isso aqui não for feito, ele não vai ter lugar pra descer. Olha só. Ele já tá trazendo os blocos pra cá. E na hora que for feio... Não, ele ainda vai continuar não tendo lugar pra descer. Eu acho. Vamos ver. Não? Mais um pouquinho? Ok. É, é... O comedinho aqui, ele realmente tá travado. Deixa eu tentar teleportar ele. Aparentemente ele já foi teleportado. Ok. Então, deixa eu simplesmente colocar uma escada aqui. Se esses caras vão poder descer e fazer alguma coisa. Pronto. Thank you very much. Deleta aquela escada lá, por favor, pra ela não ficar atrapalhando a construção. É isso. Galera, maravilhoso, hein? Nossa, eu tô muito feliz de verdade com isso aqui. Ah, eu não mostrei pra vocês, mas acabou de chegar uma caravana gigante. Eu comprei um monte de itens dela, galera. Um monte de itens mesmo, tá? Ah, e eu estou com um problema aqui, porque eu não tenho couro, galera, tá? E realmente couro tá sendo um problema aqui pra mim. Eu queria fazer algumas Iron Armor aqui pros nossos... Cadê? Pra... Pros nossos Fultman. Vou até dar uma olhada aqui com o que que os Fultman estão vestindo dessa... Agora, nesse momento. Por exemplo, o Black. Vamos ver quais são os equipamentos dele aqui. Ele tá com Padded Desert Vest, tá vendo? Que dá mais três. Se ele tivesse com a Iron Whatever lá, isso aqui daria mais seis. Ele tá com duas armas, que é maravilhoso. Isso aqui está ok. Vamos dar uma olhada no restante, galera. Fran. Vamos ver o que que ela tá vestindo aqui, só pra gente ter uma ideia. Padded Vest também, tá? Que é uma Light Armor, basicamente. E ela tá com duas armas aqui também. Ninguém tá usando escudo, é isso? É... É isso que acontece. E o... Quem é esse? O Black, nós já olhamos. Vamos ver o Metal. Cloth Padded. Padded Desert Vest. Bronzed Short Scimitar. E... Roll Duden. Cara, tem equipamentos melhores. Tá? Eu não sei exatamente por que que eles estão usando aqueles equipamentos. Porque eu tenho absoluta certeza que nós temos equipamentos. Olha só. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui é um equipamento... Não, isso aqui é padded. Olha só. Iron Guild. Mas isso aqui é de Knight, eu acho. Steel Desert Buckler. Ó, isso aqui, por exemplo, é melhor que qualquer outro buckler que eu tenho. Alguém deveria estar usando isso aqui. Não está, tá? Então, realmente eu não sei por que que esses caras não estão fazendo isso. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Olha só. Deixa eu recrutar esses caras. Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença. Você está com Armor e Shield. Você com Armas de Duas Mãos. Você com Duas Armas. Esse cara aqui que está com Armas de Duas Mãos, eu vou trocar ele para Duas Armas também. E talvez... Deixa eu recrutar esses caras para ver se eles vão trocar os equipamentos deles. Um segundo, galera. Ok, galera. Agora é a grande hora. Eu estou bem feliz que isso aqui está sendo completado. Maravilhoso. Mas vamos lá. Olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer. Deixa eu até pausar aqui. O Elton, meu querido, você vai se tornar um clérigo. Só se torna um clérigo e boa. Além disso, deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui que eu poderia transformar em alguma coisa. Talvez o Thomas. O Thomas tem cinco de bone. Ele pode, eventualmente, se transformar em um footman sem grandes problemas. Perfeito. E além disso, eu quero recrutar todo mundo. Vamos recrutar você. Você, você, você. Colocar todos ao trabalho. Let's go, baby. Muita coisa para se fazer. Deixa esses caras se transformarem aqui. Eu já volto com vocês. Um segundinho. Ok, galera. Exército construído com sucesso. Então, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa é... Eu vou recrutar meu exército. Eu vou colocar todos eles para virem, para se moverem para cá. Eu gostaria que eles defendessem esse local, na verdade. Uma coisa assim. Defendam esse local. É isso que eu quero que vocês façam. Pronto. Audito save. Isso não é hora. Defendam esse local. Perfeito. E agora, o que eu vou fazer é criar uma escada nesse ponto. E depois eu vou criar uma escada nesse ponto. Let's go, baby. Será que quem vai vir criar essa escada aqui, galera? A galera está indo lá defender. Será que o cara que está indo criar a escada está vindo? Eu acho que não. Sinceramente, não sei. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, aparentemente, está vendo. Não, não, não. Comerciante, o que ele está querendo? Três cerâmicas ânforas por dois light steel shield. Red ceramic ânfora. Eu não tenho cerâmica. Esse é o problema. O meu problema é que eu não tenho cerâmica. Seria maravilhoso conseguir fazer isso. Red ceramic ânfora deve ser alguma coisa tipo isso aqui. Nossa, que é um vaso decorativo. Não tenho a mínima ideia, mas alguma coisa de cerâmica. E, definitivamente, eu não tenho cerâmica. Esse é o problema. Na verdade, galera, red ceramic ânfora é isso aqui. Ele quer... Treze disso aqui, ok. Eu faço. Treze é tranquilo. Faz isso aqui primeiro. É a maior prioridade disso aqui. Thank you very much. Está vendo o nosso amigo ali construir agora. Olha só. Não, ainda é o Wellington. Caramba, cadê? Quem vai construir isso aqui, por favor? Não tem nenhum builder, não? Ativo? Ei, tigres. Seja minha... O problema... Tem coisas aqui. Tem coisas lá fora para se construir, né? Será que eu não sei o que vai rolar, galera? Deixa eu ver aqui isso aqui um pouquinho. Já volto com vocês. Augusta Games, ele resolveu vir fazer isso agora. Está de madrugada. Mais ou menos ali, sei lá, 5 horas da manhã. Alguma coisa assim. Aí ele falou... Ah, por que eu não vou lá? Acordei. Estou tranquilo. Estou sursa. Vou ali construir umas escadinhas. Filho da mãe. Vamos lá. Ainda bem que eu vi. Para ser muito sincero, tá? Ainda bem que eu vi. Deixa eu ativar isso aqui tudo de novo, então. Dos nossos amigos militares, tá? Porque agora o bicho vai pegar, galera. Agora o bicho vai pegar. Defendam esse local, por favor. Let's go, baby. Pronto. Acho que isso aqui era o suficiente para todo o exército achar o caminho dele. Right away. Está vendo, galera? Right away. Todo o exército está vindo para cá. Eu espero que os meus amigos também estejam. E está na hora do combate mais épico do universo. Antes, galera, eu quero mostrar para vocês que aqui, ó, está quase concluído, tá? Então, o nosso enorme projeto está em fase de conclusão. Cara, cadê meus outros soldados? WTF? Ó, meus queridos. Vou fazer isso, né? Dar o aviso, porque a galera não veio. Eles estão achando que é brincadeira isso aqui. E, assim, não é. Come on, guys. Come on, guys. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Quem que está aqui na frente? É o Sr. Black. Footman, nível 1. E aqui nós temos um arqueiro nível 2, o Sr. Felipe. Contra o mais poderoso dos goblins. Que é o Mountain The Og. Galera, isso aqui vai dar muito errado. Meus caras tinham que estar todos juntos aqui. WTF? O que eles estão fazendo? Meu Deus do céu. Cadê? Cadê meus... 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 Deixa o combate pegar. Agora o bicho pega. Ih! Vamos lá, galera. Agora é o maior combate que vocês já viram. 8 milhões de goblins contra o meu exército. De poderosos heróis aqui. Os arqueiros aqui atrás. Os clérigos ali loucos falando. Meu Deus, não morre. Ó, o grandão já foi, hein? Só que tem 8 milhões de goblins agora. E aí? Será que eles vão dar conta dos nossos footmen bem armados aqui? Sinceramente, não sei, galera. Ó, tem um atrasado ali, ó. Ai, pera aí. Pera aí. Como é que é o nome desse cara? Será que tá aqui? É o Ki. Pera aí. Eu tô chegando. Galera, o negócio tá feio. Eles derrubaram alguém aqui da gente? Ainda não, né? Ok. O Fran já pegou nível 2. É isso. Melhor a gente evoluir... Na arte da guerra, né? É fazendo a própria guerra. Cara, tem zilhões de negócios aqui. Daily update. Quase grana o suficiente pra ter mais um amiguinho aqui, né? Cara, olha essa bagunça. Olha os arqueiros ali tentando subir alguma coisa. Os clérigos curando infinito aqui. Esse aqui é o Paferreira. O Paferreira tá tomando muito dano, hein, galera? Uau. Ó, o Hunter nível 3 já. O Felipe. Felipe, The Underworld Hunter. Arqueirinho nível 3. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Vamos lá, galera. A coisa não tá maravilhosa. Poderia estar melhor. Confesso. Mas nós estamos lidando bem com a situação aqui, hein? Acho que eventualmente nós vamos ganhar isso aqui. Se nossos amigos começassem a bater de novo. Tem uns caras que correm gritando, né? De um lado pro outro. Não sei exatamente por quê. O cara tá de vida cheia. Mas mesmo assim ele resolve correr. Correr. 214 de vida aqui. O Senhor Black. Ok. Lidamos com a ameaça Goblin. Lidamos com a ameaça Goblin. Agora eles estão na fase do corre gritando aqui. Os caras já não sabem mais o que fazer. Essa batalha aqui vai durar um tempo, né? Porque até eu derrubar todo mundo vai demorar um belo tempo aqui. Mas os dois clérigos estão conseguindo segurar o Knight ali. Esses caras estão batendo no Knight e não estão conseguindo derrubar ele. Olha só a quantidade de vida do Knight tem. E o Knight sim está equipado todo com equipamentos de Iron, galera. Por isso faria muita diferença ter Iron aqui desde o início. Aparentemente tem um cara ali. O que? Ah, o exército aqui dele caiu, né? Tá bom. Eu sei. Ele derrubou e aparentemente esse cara aqui tá me ameaçando agora. O Senhor Metal Bear. Ok. Deserto bom. Ele matou nove Goblins. Nível 3. Agora o André Soares o quê? Pegou o quê? O que ele fez? 25 inimigos. Defendeu a cidade e 25 inimigos. É nóis, André. Vou derrubar esse resto de Goblins aqui. Olha a quantidade de Goblins, mano. Olha o arqueirinho ali. Fazendo alguma coisa. Fran pegou mais um nível. Uau. Isso sim é um exército de responsa, galera. Deixa eu mandar alguém vir aqui tirar essa escada, tá? Por favor, alguém vem aqui tirar essa escada. E outra coisa que eu vou fazer é desabilitar, deixar a galera trabalhando. Porque esses caras aqui, eles vão lidar com isso aqui mesmo. Então não tem grandes problemas. Thomas pegou um novo título. Tem alguns Goblins aqui, galera. Se vocês quiserem derrubar. Esses Goblins, se não me engano, tá? Eles estão com equipamento de osso aqui. Esses caras estão armadurados. Não é qualquer coisa, não. O Elton já pegou o segundo nível ali de Fultman. Boa. Boa, galera. Boa, galera. Fran já pegou um novo título ali. E... Ok. Ok. Ameaça Goblin. Lidada com sucesso. É nóis, galera. Perfeito. Ficou maravilhoso isso. Ficou muito bom isso aqui. Yeah. Ops. Coloquei errado. Coloquei errado. Ah... Eu gostaria simplesmente de... Não, a gente tá pare. Eu quero... Manage party? Dá pra eu fazer isso? Ah! Dá pra fazer vários grupos? Oh, God! Eu nem sabia que tinha gente pra fazer isso. Ok. Ah... Você pode cancelar as ordens que vocês estão fazendo. Pronto. Vamos fazer outra coisa. Porque a ameaça Goblin já não existe mais. É nóis. Deixa eu tirar esses caras pra eles poderem trabalhar de outras formas. Poderem comer coisas desse tipo. Tirar vocês aqui também. E falta dois de vocês. Se eu tiver... Se eu tiver... Um cara... Parado... Na verdade... Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou transformar o Comedinha. Tá? Vou transformar ele aqui... No nosso... Novo... Embalasta. Porque eu tenho quase certeza que agora os ataques vão ficar cada vez maiores. Tá, galera? Mas é isso. De um bug... Para uma enorme construção. Para lidar com uma enorme invasão. Nós estamos bem, galera. Estamos bem demais. Vou encerrar nosso episódio por aqui. Vou deixar que vocês me respondem no comentário. Se vocês querem que a série continue. Ou que a gente comece uma nova série. Tudo bem? Meu nome é Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.